O Paraíso das Garças, fundos de propriedade no Meio Oeste de Santa Catarina, serve de dormitório e ninhal, um espetáculo da natureza. Já pensou ter uns 3 mil vizinhos com essa goela? Todo mundo achava bonito. Hoje o pessoal está tentando fazer algo para tirar elas dali, porque está prejudicando já. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor, mas que também pode inspirar e informar você da cidade. E nessa edição também é destaque. Vamos conhecer o Rei do Inhame, agricultor do Espírito Santo, mantém banco genético desse tubérculo. O meu bisavô era fera em Inhame, o meu avô veio fera em Inhame, meu pai fera em Inhame e eu já nasci com Inhame na cara. Tem dia de campo em Santa Catarina com novidades para diversos setores. Querendo ou não, tudo que vai chegar no campo já está chegando, né? Isso, já está. Cada vez tem o que conhecer mais, né? Miquinário, novas variedades de milho, sementes e soja e coisas assim. O senhor de 81 anos que criou um mini mundo. São casas, agroindústrias, igrejas feitas em alumínio, inspirado na comunidade onde ele vive. Aqui é um prédio de mata junta, feito com tirinhas bem estreitas, feito com a circular. Na sexta posição do Top 10 2023, vamos rever a reportagem de uma orquídea fora do comum. E vai ter rosca de batata na receita da semana. E o chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola cheinho de informação para você está só começando. Você sabia que existe a capital nacional do Inhame? Alfredo Chaves, no Espírito Santo, é conhecida tanto pela produção, como também pelas delícias à base deste tubérculo. E a gente vai contar mais. Meu nome é Jandir Gratieri, me chamam mais de Gratieri. Mas eu tenho hoje a marca é rei do Inhame. O rei do Inhame predominou. O meu bisavô era fera Inhame, o meu avô veio fera Inhame, meu pai fera Inhame e eu já nasci com Inhame na cara. Para conhecer esse agricultor figura, estamos no sul do Espírito Santo. Alfredo Chaves é um município conhecido pelas belas cachoeiras, pelos esportes radicais e pelo extenso plantio deste tubérculo. Tão conhecido por quem mora na roça. E ainda tem mais um diferencial. O Inhame único, especial. O São Bento, que só é encontrado aqui. Esse Inhame, na verdade, ele foi encontrado por um produtor rural, chamado Jair Pianzola. E ele foi fazendo a multiplicação desse Inhame. Ele encontrou numa lavoura de chinês. E lá, pelos tantos, ele deixou alguém fazer a pesquisa. A pesquisa ficou pelo meio do caminho. Pesquisaram-se até um certo ponto. E, na verdade, os trabalhos que foram feitos, eles começaram para fazer o registro da cultivar, que começou aqui, dentro da propriedade, com a extensão rural e etc. Depois que se aposentaram os técnicos, eu peguei a pesquisa que já tinha e dominei a técnica e estou até hoje. Trabalho de pesquisa dentro dos campos de Inhame e hoje considerado, pela Embrapa, como um dos maiores conhecedores de Inhame do planeta. E aqui a gente encontra essa planta mãe. Tudo começou com essa planta. Essa planta, no campo, eu observando, ela mostrou dupla personalidade. Duas características. Ela era sombento com uma fresta chinês, que você pode observar. Então, dali veio a ideia de um cruzamento. Tanto é que a planta sombento tem cinco tubérculos chinês, dois sombentos legítimos e um ineditário com a planta mãe. Então, sempre uma planta gera um tubérculo ou dois com as características da planta. Mas uma só, em um milhão, é uma só que leva a planta mãe. E o agricultor já foi estudar como isso pode ter acontecido. É uma tese defendida por fecundação polonizada por insetos. Houve um campo de florescimento homogênico e por abelhas foi feita a polonização. A gente tem isso em vídeo, em fotos, provando o momento exato de que uma abelha entra no ovário de uma flor, colhendo pólen e levando para as flores subsequentes a chegar a um produto nobre e tão diferente. Hoje, a propriedade tem o maior banco genético de inhame do Brasil. Destaque para essa variedade que foi batizada pelo agricultor de olho negro por conta dessa pinta no meio da folha. E o inhame possui uma massa diferenciada, com pigmentos. Nós temos 18 plantas já identificadas e mais 6 ainda para serem catalogadas e serem identificadas ainda com o tempo. Avaliar o comportamento de produção, características fisiológicas da planta em si, o corpo todo da planta. Para chegar, nós temos hoje, podendo falar, já 20 material no banco de acesso de inhame do Brasil. Olhando assim, até parece que tem muito mato em meio às plantas. Mas essa é uma estratégia, ter a lavoura no aspecto mais natural possível. Aqui não se faz de secamento de inhame. Ele está no processo natural. A gente faz aqui, na hora que for colher, uma arroçagem prévia. E depois vem fazendo a retirada dos tubérculos. Os tubérculos comerciais vão para o comércio. E a semente, para produzir novo campo de semente. E é ali, em meio à produção, que o rei do inhame nos dá mais dicas de como escolher as mudas para o plantio. Primeiro a gente vai tirando o campo por completo, fazendo o desdedamento e botando tudo junto. Depois eu entro fazendo o pente fino. Fazendo o padrão da semente, olhando o gema pical, do padrão de 140 a 160 semente, que vai se tornar o futuro campo de semente e a futura planta de produção. No mesmo campo separa-se a semente e o tubérculo comercial. Eu costumo dizer que genética é 50%. Isso é claro. E os outros 50% é nutrição e manutenção do produtor. Então, 50% aliado à genética com os outros 50% é 100% de produção do mais alto nível. Aqui são produzidas entre 90 e 100 toneladas por ano. Esse montante atende principalmente o mercado interno, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Ficou impressionado? Olha só quanto a região produz. Olha, ela é média de 40 mil toneladas, podendo chegar a 50 mil. Nós somos líderes nacionais e se contar nessa cultivar líderes mundiais. Inhame cultivar sombento com origem capixaba. Jandir, a gente sabe que não foi fácil, que não foi de um dia para outro, que não foi de uma hora para outra. Isso tem muito trabalho, muita noite sem dormir, muita insônia. Isso tudo valeu a pena? Só valeu a pena. Eu faria tudo de novo. Porque quando a gente faz com prazer, com carinho, as coisas, elas andam. Eu costumo dizer que não se dificulta aquilo que já está difícil. Se facilita com o que está difícil. Para o que está fácil, está fácil de fazer. Foram várias noites de sono sem dormir, foi diante de humilhação, hostilização, desacreditado ao extremo. Mas tinha sempre que acreditar, não perder as esperanças. Deus é maravilhoso. E oportunizar em que outras pessoas possam fazer isso. A gente está aqui de passagem. Esse banco, a gente oferece às escolas, às universidades, para que o governo do Estado tenha que investir nesse processo. Precisa se manter o banco como patrimônio cultural e material da humanidade. É preciso que se esconda as vaidades e que se realmente faça acontecer aquilo que já é real. Eu acho que a minha missão diante da terra é fazer com que se torne fácil o processo que é difícil. Mas o que é fácil, se tornar muito mais fácil. Qualquer país que se preze só vai pra frente se souber valorizar de onde vem a comida. E agora chegou a hora de ir para o intervalo e na volta tem mais. Teve Dia de Campo. Vamos mostrar como uma cooperativa de agricultores pode fazer a diferença na economia de pequenos municípios. Do que é feita a cooperação? É feita de união. E do que é feita a união? Essa é feita de confiança. Confiança é este bem valoroso que, com o tempo, torna-se ainda maior, mais forte e produtivo. É, e a gente sabe bem disso. Porque já são 50 anos que cultivamos a confiança dos associados, clientes e colaboradores como nosso maior patrimônio. Cooperativa Cravil. 50 anos. Uma história de confiança. Em 10 anos, a Domo Solar já ajudou mais de 1.400 clientes a economizarem na conta de energia em quase 70 municípios do sul do Brasil. Com sede em Blumenau e filiais em Rio do Sul e Chapecó, a Domo Solar viabiliza diversas linhas de crédito para facilitar ainda mais a transição para a energia solar. Saiba mais em www.domosolar.com.br Domo Solar. Quem gera energia, economiza de verdade. As florestas de pino são uma excelente opção para um investimento seguro. Ela gera renda para você e sua família aproveitando uma parte da sua propriedade, conciliado com as atividades atuais. Para iniciar uma floresta da forma correta, procure a orientação técnica através do programa Refloresta Alto Vale. Com o programa Refloresta Alto Vale, a sua propriedade rural pode muito mais. Venha crescer com a gente! Acesse reflorestaaltovale.com.br Realização Grupo Sindimar de Foema Colhedora de Forragens Pocuda Solution Solução completa para o corte de silagem Com exclusivos sistemas de processamentos de grãos, cracker e ribe-sib Que garante a qualidade do picado e rendimento da silagem, proporcionando excelente qualidade na alimentação do seu rebanho Entre em contato e saiba mais ROR A inovação que o campo precisa Teve dia de campo no Meio Oeste Lacerdópolis é um dos pequenos municípios catarinenses Localizado na região do Meio Oeste tem, segundo o IBGE, 2.500 habitantes Centro pacato, mas uma agricultura que literalmente predomina no movimento das contas Mais de 80% do que a cidade arrecada vem da roça Só a Colá, a ser cooperativa formada por agricultores entre as décadas de 70 e 80 Movimentou em 2023 cerca de 280 milhões de reais Na nossa região existia uma cooperativa que tinha sede no município vizinho Mas tinha filial no nosso município Passava por dificuldade financeira Estava em processo de liquidação Aí um grupo, embora com todos os exemplos até negativos que tinha na época Acreditou de formar uma cooperativa de Lacerdópolis E aí foi ganhando corpo, foi crescendo Se manteve aquele pensamento dos fundadores De não expandir muito a cooperativa em outros municípios Mas hoje eu diria, embora nós não temos estrutura física Em município da região, mas nós atendemos em torno de 15 municípios O resultado que lá na frente chega em números Começa aqui O campo tecnológico da cooperativa vem dobrando de tamanho Desde a primeira edição Fruto do interesse de agricultores em aprender E da vontade da indústria Dispor o que existe de mais moderno em cada setor Assuntos que interessam a diferentes gerações Querendo ou não, tudo que vai chegar no campo já está chegando, né? Isso, já está Cada vez temos que conhecer mais, né? Miquinário, novas variedades de milho, sementes e soja E coisas assim Aí o teu filho veio junto, então, né? Veio ver, o que te chamou a atenção aqui hoje? Ah, sempre tem que estar procurando conhecer algo diferente Para inovar e cada vez melhorar um pouco mais no nosso dia a dia Nosso campo, né? O campo está disposto aqui com parte da pecuária Parte do ramo agrícola, né? Tudo para atender a agricultura regional Ele era campo demonstrativo, ele passou a ser campo tecnológico Devido à demanda de parceiros com essa tecnologia Para entregar para nós aqui no evento Um volante se movimentando sozinho Reflexo do sistema que pode ser instalado em tratores Até mais antigos Para ter piloto automático e agricultura de precisão Esta empresa também trouxe quadriciclos Que são adaptados para fazer a coleta das análises de solo É você exatamente colocar o insumo onde precisa mais no solo Então, às vezes, tu deixa de fazer aquela receita de bolo Básica de anos e anos Que o vizinho faz Para tu estar entrando numa área tecnológica E você estar colocando exatamente o que precisa naquele ponto do solo A automação está também nas granjas Este é um robô que alimenta os porcos Conforme programação escolhida pelo criador Como é que isso funciona? O que é possível controlar pela máquina? Perfeito Então, o robô, quatro, cinco vezes por dia Faz o trato de forma precisa Trazendo bem o conceito, então, da suinocultura de precisão Não é simplesmente tratar os animais É tratar de forma bem feita Então, o robô faz essa tarefa todo dia Entregando a quantidade exata de ração Baia a baia De acordo com a necessidade dos animais Então, uma baia de animais mais leves Baia de animais mais pesados Machos, fêmeas Tem demandas distintas Com a tecnologia, com a robotização A gente consegue fazer tudo isso de uma forma automática Programada no robô O robô faz todo esse serviço Sem a dependência da atuação humana Do produtor no dia a dia Liberando ele para outras atividades E é verdade que toca até música Exatamente E o robô faz isso tudo, então, na hora do trato Com música clássica Então, trazendo essa uniformidade A tranquilidade para os animais Uma vez que o robô, na hora que ele está fazendo o serviço De uma forma muito silenciosa Ele acaba tocando música clássica Convidando os animais para virem para o comedouro Na hora do trato Garantindo, então, todo um comportamento Um bem-estar dentro da granja Isso é tecnologia Quem também tem ajudado bastante no trabalho na roça São os drones De diferentes marcas, tamanhos e pesos Conseguem fazer uma pulverização eficiente E mesmo em tempos Em que não seria possível entrar com o trator na lavoura Então, o que é o grande diferencial dele? É um drone 100% autônomo A única coisa que você faz manual é a parte de mapeamento Depois que você fez o mapeamento Ele faz toda a operação sozinho Você não precisa interferir em mais nada Então, desvia de obstáculo Faz leitura de solo E consegue jogar a concentração exata Do defensivo Do inseticida, do fungicida É um drone de 40 litros De capacidade Ele consegue fazer até 4 hectares De área por voo Tem um tempo aí de 10 a 12 minutos de voo Então, nesses 10, 12 minutos Tem um rendimento muito bom Da área de tecnologia eletrônica Para de pesquisas Esta empresa de semente de milho Aproveitou o evento Para lançar uma nova variedade Seria o AG8701 É um híbrido que une uma proteção diferenciada Com um alto teto produtivo Um híbrido mais rústico Que tem uma alta tolerância Em questão do complexo de enfesamento Que hoje está sendo um dos principais motivos Do produtor estar adquirindo um híbrido mais seguro Então, o 8701 Ele entrega essa segurança para o produtor Junto com essa segurança Ele tem um potencial produtivo muito interessante Outro assunto importante foi a adubação verde Destaque para o trigo tatarca ou mourisco Que apresenta facilidade no manejo de plantas daninhas Além de fornecer bastante matéria verde para o solo Em curto espaço de tempo Que é uma alternativa muito boa Para você utilizar após a silagem Antes de plantar pastagem de inverno Trabalha com ela A ideia é que Quanto mais dias do ano Tu ficar com verde em cima do terreno Tu mantém a biologia do solo Tu mantém a infiltração do solo E melhora muito a produtividade dos agricultores Essa é a terceira edição do campo tecnológico E além de aumentar o número de expositores O evento também tem atraído cada vez mais visitantes E de toda a região A oportunidade de conhecer novas tecnologias De estar em busca de informações novas Que não adianta a gente estar lá no campo Se a gente não vai em busca de oportunidades diferentes E aqui tem um monte disso, né? Bastante Tem bastante oportunidade de conhecimento e de inovação Para a gente apanhar em prática lá no serviço da gente E o desafio que eu faço sempre Para o nosso pessoal da área técnica É busque inovações Busque coisas novas Busque aquilo que dá resultado para o produtor E qualidade de vida para ele E daqui a pouco Uma reportagem que vale cada segundo da sua atenção Uma conversa com o seu José Lorivaldo E o seu mundo encantado Ele recriou toda a comunidade onde cresceu Em miniaturas feitas de alumínio E tem Top 10 2023 Com o pé de orquídeas Que impressionou a todos Há 35 anos Uma história de cooperação Superação e prosperidade Começou a ser escrita nas terras do Alto Vale A gente conhece cada dificuldade Cada passo percorrido A nossa gente trabalha E muito Não importa se chove Ou se faz sol Comprometimento e dedicação Está no nosso DNA Está no nosso DNA Um grupo de visionários movidos pelo desejo de construir um futuro melhor Fundou o Cicobi Alto Vale Ano após ano O Cicobi cresceu Se desenvolveu E manteve seus valores de cooperação e proximidade com a comunidade Com cada ação Cada investimento na educação No empreendedorismo e no desenvolvimento local De geração em geração Ajudamos a transformar a vida das pessoas Foi assim Com o olhar atento às inovações Que o Cicobi Alto Vale se tornou referência Uma instituição que valoriza seus associados Acredita no potencial da comunidade E trabalha em busca de um futuro melhor Hoje, celebramos uma história de sucesso De pessoas que acreditaram na força da cooperação E que juntas Construíram um legado de confiança E prosperidade O nosso compromisso É com você Cicobi Alto Vale 35 anos de cooperação Vocês vão conhecer agora um senhor de 81 anos Que criou um mini mundo Tem escolas, agroindústrias, igrejas Tudo feito em alumínio E até um castelo Que é uma réplica Do que existe lá na Alemanha Construções em miniatura Em alumínio Na propriedade do seu José Lorivaldo De 81 anos Morador de Selbach Noroeste do Rio Grande do Sul Parece que o tempo passa em um ritmo diferente São mais de 30 miniconstruções São mais de 30 miniconstruções Entre elas, nove capelas do interior do município O ambiente retrata o lugar que o agricultor nasceu e cresceu Meu nome é José Lorivaldo Flar Filho de João e do mundo Ema Flar Eles vieram para o município de Selbach Que estava cheio de mato ainda Isso nós podemos ver Ali é a localidade de Ninha Floresta Era um pinhal que nem está aqui Então nós estamos cuidando Fazendo bonsai com essas árvores Para mostrar o que era selva Mato fechado de pinhal Aqui nós temos então a sede do nosso município Com a igreja A primeira escola A casa das irmãs que deram aula O quiosque que tinha na praça Hoje não tem mais Ele existiu de 1945 a 1962 Depois foi tirado A primeira loja O primeiro salão sefrim A casa canônica lá atrás Aqui o hotel dos viajantes As primeiras réplicas foram feitas com papelão E colocadas no salão paroquial em 1995 Por volta de 2001 O seu Lorivaldo trouxe para a propriedade O pessoal veio e disse assim Você tem que fazer isso com uma coisa diferente Papelão não dá Então essas coisas de plástico Que nem essa aqui é de plástico Isso resseca e quebra Faz de madeira Faz de madeira Madeira Apodrece Incha quando chove Incha quando seca E no fim então Alguém disse ainda que é para fazer de latão Latão em ferruja A primeira coisa foi alumínio Que é mais suave para trabalhar Aqui é um prédio de mata junta Então feito com tirinhas bem estreitas Feito com a circular Seu José Lorivaldo conta que o alumínio É um material versátil e durável O que permite criar réplicas precisas e resistentes Além disso A sensação metálica acrescenta um toque único As réplicas são 22 vezes menores que o tamanho real E para chegar o mais próximo possível das características O artesão utiliza plantas E até mesmo fotos das construções Essa deu mais ou menos um mês e meio Lá dentro Num lado interno tem 140 pecinhas de alumínio Eu tive que segurar com o alecate para poder limar Só neste trecho Mais de 300 carrinhos de terra foram puxados Para demonstrar a geografia do município E deixar algumas peças mais altas que as outras Assim como é na vida real Já essa miniatura relembra as marcenarias de antigamente Com moinho tocado a água Após uma viagem em família para a Alemanha Feita em 2009 O seu Lorivaldo decidiu reconstruir o castelo Que ele visitou lá Aqui no Minimundo O castelo de Neuschwanstein Ele terminou de construir no final de 2019 e 2020 E inaugurou aqui São mais de 6 metros de comprimento E a torre mais alta tem 3 metros e 60 centímetros Trouxemos os dois librinhos para fazer o castelo E assim uma coisa ajeitando a outra E tudo isto O material que nem o alumínio é muito caro Quantas vezes nós tivemos que interromper Só no castelo foi 709 quilos de alumínio Mais de 15 mil repites E todas as chanelinhas foram cortadas 3 vezes Porque primeiro eu tinha que fazer a parede Para depois ser uma parede mais visível De pedras Porque o castelo lá é de pedras E depois mais o vidro para as chanelas A gente brinca que se nós soubéssemos que essa era o intuito Nós não teríamos ido Porque deu muito trabalho Meu Deus O alumínio é muito caro Então foi um custo que nós não teríamos Foi tirado realmente do pessoal para colocar na empresa Mas hoje é lindo É o que mais traz visitantes para o mini mundo O agricultor que é formado em contabilidade Chegou a ser professor de ciências e história Misturou aqui duas paixões Artesanato E o modo de vida dos primeiros imigrantes Aqui então o casal que saiu da Alemanha Com dois filhos Dois anos e pouco E esse de sete meses Esse aqui subiu no navio para olhar o céu E o mar mandaram de volta Porque era da terceira classe E tinha que ficar no porão lá embaixo Que cruel Porque depois tiveram mais filhas Filhos A filha mais velha que nasceu aqui A primeira Faleceu com 15 anos de idade Só tem a cruz lá no sótano E todos eles vieram para a nossa região aqui A propriedade foi adquirida em 1967 E a família fez questão de trazer a história junto As duas casas Uma de pedra e outra de madeira Foram desmontadas E remontadas aqui Com fidelidade nos detalhes Esta daqui é de 1913 E tem quase 500 pedras A casa de Urbana onde houve o casamento do meu pai Em 1941 E este meu avô por parte da minha mãe Ele era o que veio visitar a sua futura esposa A Agatha Wischenfelder na casa de pedra Lá em Menangos Aires Dois meses ou três meses Nós montamos essas duas coisas Duas casas Sim E daí então Naquela casa lá Foi enumerada todas as tábuas O soalho também E aqui então Todas as pedras Porque aquela pedra aqui embaixo Bem no cantinho Ela tinha que ser ali Senão lá pra cima não ia servir as outras Então são quase 500 pedras Tudo enumerado E foi colocado de novo no mesmo lugar A gente começa então com uma visitação Pela parte histórica da família Família Urbana e Família Wischenfelder Na casa de pedra então Ela foi também Desconstruída Lá em Menangos Aires E trazida novamente pra cá E montada A casa de pedra na verdade é só a cozinha Porque eles tinham muito medo do fogo Então a cozinha ficava 5 metros longe Do restante da casa As construções guardam Verdadeiros tesouros do passado Roupas com mais de 100 anos Colchões de palha E até vestidos de noiva Uma história de mais de 100 anos Preservada em cada detalhe E com fôlego para ir muito longe A filha formada em turismo garante O mini mundo encantado Ainda poderá ser visto Por muitos e muitos anos Sempre fui muito apaixonada pelo turismo Desde pequena até porque Sempre envolvida com o turismo Então assim, guia de turismo é um plano Até porque pretendo continuar o parque E quem dera com seu José Lourivaldo Ainda pelo quintal Contando cada detalhe E ainda deixam o senhor ir para a lavoura? Ou já não deixam mais? Hoje de manhã eu já tinha ido na lavoura Pode ser? Não deixam, mas o senhor vai igual, né? Vou E hoje chegamos à sexta posição do Top 10 2023 Lembram da orquídea da dona Nilza? Ela encantou muita gente Hoje nós estamos aqui no município de Embuia Para conhecer um pé gigante De orquídea Olha só esse daqui Que lindo Mas se eu te disser que ainda não é esse daqui Vem cá, ó E a dona Nilza já está esperando a gente Para mostrar essa curiosidade Bom dia! Bom dia! Tudo certo? Tudo! A senhora vai bem? Eu vou, sempre bem Agora aqui a gente pode ver Isso aqui é um espetáculo? De cara eu já preciso perguntar A senhora chegou a contar? Não, esse ano não Esse ano eu não contei O ano passado tinha 73 cachos Mas esse ano tem muito mais? Tem mais, tem mais E qual que é a história desse pé de flor? Ah, isso é uma história A minha vizinha mandou uma muda, né? Mas eu nem conhecia Daí eu plantei dentro de um tambor E daí depois que eu morava lá Daí quando eu vim pra cá Eu botei no chão mesmo E daí ficou Estava estourando o tambor? Estava Mas era de plástico assim Daquesse tamborzinho de plástico, né? Meu filho abriu e eu plantei a muda ali dentro E depois de tanto broto que deu Que abriu E daí a senhora decidiu plantar aqui Daí eu vim morar aqui Que eu morava lá E daí E botei aqui Mas daí a minha vizinha às vezes Hoje de manhã ainda perguntou Qual é o esterco? Eu disse não Eu só plantei e tá ali Não vai esterco, não vai remédio Não vai nada Quer dizer que não tem esterco aqui? Não Nem adubo? Não, nada Eu só plantei e não tem esterco Não tem remédio Não tem adubo Não tem nada Assim como eu plantei Ele tá crescendo E eu fiquei sabendo que a muda Que veio pra senhora Ainda não era a maior Não A minha nora me logrou Ela dispôs disso Eu montei Eu fiquei com a maior Eu ia mais pequena E desde os seis anos lá Que a senhora disse que plantou aqui Sim Daí não foi mais feito nada Nem mexido Nem tirado muda Nada Não Porque a gente não dá conta De tirar muda Só se arrancassem A metade do pé Porque a minha nora Queria tirar a muda Diz que é tão assim Fechado Enraizado Que a gente não dá conta Então Querendo ou não Ainda é de uma muda só De uma muda só E a senhora não plantou vários Não, não Era uma muda E daí assim Elas começam a abrir Tá vendo? Por baixo já tá se estragando Porque vai abrindo E vai abrindo Ali até tem dois, três caixas Que nem estão abertos ainda Dá pra ver tem dois Fechados É, é Porque não abre tudo de uma vez Vai abrindo pouco em pouco Assim E a senhora já tinha experiência Com orquídea? Não Também não É Eu tô achando Que quanto menos Cuida Mais ou menos Eu não Eu tinha bastante também Em vaso Mas eu não sou mais pessoa Daí eu plantei no chão E até deu uma florzinha ali Tem um pé ainda Que tem caixinha E o que chama atenção também É a altura A gente veio aqui pro outro lado Pra mostrar Olha aqui ó Esse daqui vem quase Na altura do meu queixo Eu não sou tão baixinha não Tenho um metro e setenta Ó Então esse aqui tem um metro e cinquenta Tranquilo Da minha nora Ele não se abria assim Pros lados Ele era mais pra cima Daí parece que era mais bonito Assim as flores Tudo pra cima Sabe? Mas talvez dá pra botar umas estaquinhas também Né? Nós uma vez nós tínhamos medo Que moria do inverno Daí eu abri uma capa de coberta Botei quatro estaques Eu mais a minha nora e tapemos Mas daí os cachos aqui por cima Quebrou tudo Daí eu disse Pronto Nunca mais eu vou tampar Se quer morrer da geada Mas não morreu Nunca morreu Ah Eu acho que essa planta Aprendeu a ser resistente Não sei Também aqui dá pouca geada É que na verdade contar isso aqui É quase uma missão impossível Né? É Mas sabe? Eu contei o ano passado Eu não deixei abrir a flor Eu contei quando tinha só os cachinhos ainda Daí até era melhor Mas esse ano eu nem tentei de contar E uns pra lá Uns pra cá Uns abertos Uns fechados Não dá pra abraçar tudo pra ir E contando Uma pessoa sozinha não dá conta de contar Porque daí tu pensa Esse tu não contou ainda E daí Esse tu já contou Não dá E esse pé aqui já fez sucesso Oh minha nossa Eu disse não é tão bonita assim Mas já muita gente Vieram Até gente de Blumenau Aquela mulher veio bater foto Ela disse Eu não podia passar Eu disse não Bater foto Pode bater Daí eu até perguntei pra ela Ela disse Eu sou de Blumenau E a senhora gosta? Gosta agora das orquídeas? Eu gosto Acho bonito mesmo Realmente uma flor muito linda E agora vamos dar uma olhada Nos comentários que mais chamaram a atenção na internet Só no Facebook foram mais de 121 mil curtidas E quase 19 mil compartilhamentos Muitas pessoas ficaram em dúvida sobre qual tipo de orquídea era esta E a resposta é simbidium Uma das mais comuns Mas é claro que nem por isso perde ponto A Vera Lúcia acendeu um detalhe que pode ajudar na adubação Estar plantada perto das pedras E o Elias disse Que o detalhe de estar plantada perto de uma fossa Também pode ter contribuído para todo este crescimento E é claro Foram outros centenas de comentários Ressaltando toda esta beleza Que não aparece todo dia Convenhamos Na semana que vem a gente volta com a quinta colocação Já dá pra dizer que é a reta final do nosso ranking E vai ter muita reportagem boa ainda pela frente Agora nós vamos para o intervalo curtinho E na volta tem a beleza de um ninhal de garças As cenas são de Jaborá, meio oeste de Santa Catarina Onde as aves chegaram há alguns anos E cada vez aumenta mais E tem a receita da semana Rosca de batata Amigo Produtor Aumente a produtividade na soja E qualidade, calibre e coloração em frutíferas Como maçã, uva, morango, entre outras Com Intrax Potássio O potássio que veio para revolucionar o mercado agrícola Aproveite o bônus especial de 10% de desconto Para quem entrar em contato pelo WhatsApp E informar o código Vale10 A nova forma de você comprar e vender para sua propriedade Com o Agro Shop Você pode comprar e vender animais Propriedades rurais Máquinas e implementos E até veículos E o melhor Você anuncia sem custo Agro Shop Feito para o agro A segurança que você merece Está aqui Na Bonin oferecemos uma ampla seleção de pneus novos E recapados para automóveis Caminhões e máquinas agrícolas Garantindo sempre a qualidade De todos os processos Onde todos os profissionais são qualificados Além da venda de autopeças e mecânica Agora a Bonin realiza manutenção de câmbio automático E geometria de caminhão Há mais de 30 anos Percorrendo o caminho da qualidade e confiança Bonin Há 30 anos no mercado A Mojiana e Especialidades Químicas Sempre prezou pela qualidade Transparência e dedicação na pesquisa Formulação, desenvolvimento E industrialização dos produtos de seus clientes Nossa linha agro Vem para atender as empresas fabricantes De fertilizantes e adjuvantes Desenvolvendo produtos como Aditivos, agentes quilantes e complexantes Aminoácidos e tantos outros Sempre acompanhando o que há de mais moderno Em tecnologia sobre fertilizantes Entre em contato conosco em www.mojiana.com E saiba mais As garças invadiram uma comunidade No meio oeste de Santa Catarina De um lado a beleza Por ver todas estas aves voando E se procriando Mas tem também um outro lado Que tem gerado bastante dor de cabeça De longe parece até uma área de mato florido Mas quando a gente chega perto Percebe que na verdade O branco é formado por centenas de garças Talvez milhares O ninhal fica aos fundos da propriedade da Ilda Em Jaborá, meio oeste de Santa Catarina Elas surgiram aos pouquinhos E quando a gente viu já estava cheio Os pinheiros cheios Invadiram primeiro esses pinheiros próximos aqui E depois foram as invasões nas outras árvores Olhando assim até fica difícil imaginar O porquê as garças escolheriam justo este local Para fazer os ninhos Tem uma rodovia estadual passando perto A SC 355 E muitas residências Até a paróquia da comunidade Que já faz limite com concórdia Ou seja, um local nem um pouco sossegado A explicação tem a ver com o rio Que passa ali entre as árvores Fonte da maior parte da comida São espécies que vão se alimentar de peixes De anfíbios De crustáceos De outros animais aquáticos Vão se alimentar também de pequenos répteis E também acaba acontecendo Que elas são um pouquinho oportunistas Que a gente diz Então se eventualmente surgir um filhote De uma outra ave Elas vão acabar predando esse animal também Elas acabam frequentando rios Lagos, lagoas Charcos E até mesmo manguezais Então se considera muito questões climáticas Se considera muito a questão de antropização Do local Também a proteção quanto a predação De outros animais Elas levam em consideração também E principalmente a área Para fazer a nitificação Para fazer a postura dos ovos A bióloga explica que geralmente São encontradas nos ninhais Quatro espécies diferentes A garça vaqueira Que tem essas manchas mais amareladas Na cabeça e costas Um socó do orminhoco Com penas que vão do cinza ao preto A garça branca pequena Com bico e patas pretas Com só o pé amarelo E a garça grande Que pode ter quase um metro de altura E aí dentro de uma colônia Veja só A gente pode ter uma composição E uma dinâmica Entre essas espécies Ele pode ser um linhau Exclusivamente Para o período reprodutivo O período reprodutivo Das espécies Começa ali em novembro Vai até janeiro Esse linhau Ele pode ter a finalidade De dormitório Então essas espécies Vão ali somente Para dormir O famoso Pernoite das garças Então elas passam Só um momento ali Só vem para repousar Ou pode ter as duas Finalidades em confronto Pelas imagens de drone É possível perceber Que o número de ovos Vai de um até três Aliás Olha esse vídeo gravado No celular Sobre o cortejo do macho Sim É ele que tem que fazer a graça E várias vezes ao dia Para atrair a amada Também é tarefa dele Buscar materiais Para fazer o ninho E a fêmea confecciona E é essa habilidade Para construir Que impressiona Uma mistura de folhas Gravetos E outros materiais E a pergunta que fica é Como eles conseguem Prender tão bem nos galhos Depois disso O casal se reveza No choco E também na busca Pelo alimento O que pode representar Um grande perigo É a altura Quando os filhotes Caem no chão Muitos acabam morrendo Por não serem mais alimentados Aqui encontramos alguns Tentando se virar Próximo ao rio Tempo de duração Da incubação dos ovos Leva aí de 23 a 25 dias Posterior ao nascimento Aí vai de 30 a 40 dias Para que esse filhote Saia do ninho As pessoas Olharem o ninhal Essa colônia De Ardeídios E se espantarem Em relação à quantidade E pensar que talvez Tem um descontrole Alguma coisa assim Mas na verdade Não É bem comum Quando a gente fala De colônia Quando a gente fala De ninhal Dessa família A gente não está falando De 10 De 20 indivíduos A gente está falando Facilmente de mais De 200 indivíduos Constituindo essa colônia Se tem uma palavra Para definir Esta vizinhança É espetáculo Não tem nada Como ver tantas aves Voando Procriando Realmente Uma cena muito bela Só que se eu te disser Que elas também Dão muita dor de cabeça Todo mundo achava bonito Hoje o pessoal A gente está tentando Fazer algo Para tirar elas dali Para o que está Prejudicando já O que acontece? Mal cheiro O que tem de árvores Perto morre tudo Elas matam tudo Elas vão acabando Com a vegetação O barulho também incomoda Mas a gente já acostumou Com elas, né? Com certeza Se fosse barulho Feito por gente E na cidade O ramal da polícia Estaria cheio de ligações Mas e quando é assim Feito por aves Faz o que? As plantas Nem se criam Embaixo das árvores Por conta das fezes ácidas E quem tentar Entrar nesta área Vai ficar com banhado Até para cima do joelho Apesar de tudo isso A bióloga diz É preciso ter paciência As pessoas Quando veem o nial Essa quantidade de animais Acabam vendo só O malefício Digamos assim Mas a gente Como trabalha Com observação de aves Com observação ambiental A gente vê o quanto Elas são importantes Para o equilíbrio Ecológico Do ecossistema Então elas têm o seu papel Elas são importantes E não tem como Não olhar o nial Uma colônia De ardeídeos E não enxergar Um verdadeiro Espetáculo natural É só quem vive Perto de um bando Como esses É que pode dizer A parte boa E também a parte ruim E agora chegou a hora Da receita da semana Confira aí Uma rosca de batata Olá Eu sou Sueli Maria Godanin Nasci aqui Em Miraiaros Moro E trabalho aqui Faço Biscoito Faço rosca E hoje nós vamos fazer Uma rosca Aqui Rosca de batata Inglês Então Para começar A gente tem que ter Meio quilo De batata cozida Daí eu coloco A batata No líquido Depois eu coloco Duas colheres De manteiga Uma xícara De leite Dois ervas Uma pitada De sal Aí uma xícara De açúcar Agora eu Continuando Eu coloco Duas colheres De fermento De pão Vamos só Dar uma mexidinha Agora a gente despeja Esses ingredientes Aqui na bacia Para depois Colocar farinha Para não Colambigas Porque a massa Tem que ficar Bem vizinha Quando Não fica Nem uma bolinha De batata Nada Daí ela está pronta E a farinha A gente Vai pondo A farinha Assim Até dar o ponto No começo A gente Pode utilizar Uma colher Uma espátula Depois É com a mão Mesmo Que vai Vamos pôr a mão Que fica mais fácil O ponto Da rosca Tem que Ser igual Aquela cuca De massa mole A gente até Pode dar Umas batidinhas Assim Para É uma coisa Assim Que é um pouco Difícil De uma A massa É um pouco Difícil De trabalhar Mas Depois que Pega o jeito A gente Consegue fazer Faz já Muitos anos Que a gente A gente aprendeu A gente Fez Um curso De Culinária E eram As irmãs Que davam Esse curso E elas ensinaram Para a gente E a gente Depois Continuou Fazer E agora A gente Tem que Pôr um pouco De farinha Assim Porque senão Ela gruda Muito Na mesa Depois A gente Pega Assim Ela tem Que ser Bem Molinha Mas Senão Ela não Fica Boa É Então A gente Vai Pegando Assim Aos Pouquinhos A massa E tem Que Pobrir A farinha Bastante Farinha Na mesa Porque Ela é Uma massa Assim Bem Grudenta Então A gente Fez A rosca E depois Deixou Ela Assim Na bandeja Já Pronta Para Deixar Para Ela Crescer Dobrar De volume E Depois A gente Põe Para Assar Então A gente Vai Colocar Nossa Rosca No Forno Para Assar Não Tem Um Tempo Assim Porque Exato Para Assar Porque Isso Varia De Forno Para Forno Tem Uns Que Assam Mais Ligeiros Então Nós Vamos Colocar A Rosca Nesse Porno Que A 180 Graus E Quando Ela Assim Está Pegou A cor Assim Que Está Poderosinha Ela Está Pronta Aqui A Pouquinha Nós Vamos Ver Ela Crescendo Então A Gente Já Tirou A Nossa Rosca Do Forno A Gente Deixou Os Dez Minutos A Rosca No Forno Até Que Ela Ficou Bem Douradinha Assim E Agora A Gente Vai Passar Na Calda A Gente Fez Uma Calda De A Açúcar E Água Então Foi Duas Xícaras De Açúcar E Uma De Água A Gente Deixa Ferber Até Que Ela Fica Nesse Ponto Assim Bem Grofinha Daí Depois A Gente Pega A Rosca E Joga A Rosca Aqui Dentro A Gente Tem Que Depois A Gente Faz Isso Na Rosca É Só Esperar Esfriar E Comer Aqui Está Então A Rosca Já Pronta A Gente Já Passou No No Coco Com Açúcar De Confeiteiro E Agora É Só Te Deliciar Vou Ver Se Ficou Boa Rosca Dá O Adelice E É Dessa Forma Que A Gente Se Despede De Mais Um Vale Agrícola Tenha Dias Produtivos De Trabalho A Gente Se Vê Até Mais Tchau